Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. A live de hoje é a chave para tocar de ouvido. Eu e minha esposa aqui, mandam um salve aí pra todo mundo. E aí gente, boa noite, como vocês estão? Hoje é como tocar de ouvido, vou te ensinar a se livrar das cifras, se desenvolver. E hoje eu vou te ensinar a chave, vou te dar a chave pra você abrir essa porta, essa porta grande que é cifra, não saber achar o tom, não saber capa harmônica. Hoje eu vou te ensinar tudo passo a passo. Primeiro passo para tocar de ouvido, você vai fazer comigo isso aqui. Você vai corrigir os três principais erros, sabia Vanessa? Os três principais erros para a pessoa tocar de ouvido. Quais são os três principais erros? Anota aí. Primeiro erro, achar que música é tentar decorar coisa. Música, gente, não é decorar coisa não, música é sentimento. Em primeiro lugar, antes de você saber o que está fazendo o instrumento, antes de saber que isso aqui é um som maior, isso aqui tem um som, tem um sentimento. Esse sentimento, isso aqui que é música. Qual é o sentimento que esse som aqui está me trazendo? Isso aqui é um som maior. Está me trazendo um sentimento de alegria, gente. Alegria. Agora se eu fizesse um som menor. Tristeza. Viu aí o sentimento? Alegria. Tristeza. Se você sentiu essa sensação maior e menor, você tem ouvido musical bom. Só está faltando o caminho e a chave que eu vou te dar hoje. Hoje eu vou te dar uma chave para você desbloquear seu ouvido musical. É isso mesmo. E a chave é o passo a passo. Primeiro passo, qual é o principal erro? Tentar decorar as coisas. Segundo passo, não solfejar. Gente, música tem que cantar. O que é solfejar? Solfejar é você cantar alguma coisa, cantar o som. Você ouvir um som e solfejar. O que é você solfejar? Por exemplo, ouvir isso aqui. Ouviu esse som? Você repetir. Quando a gente aprende a imitar um som com a voz, isso é solfejamento. E para que serve isso? Na hora de você tirar a música, você vai ter que solfejar. E esse é o erro crucial. Gente, grandes músicos que eu conheço, que eu aprendi com eles aqui na internet, usa o solfejamento para quê? Para criar melodia top, para criar música. Usa o solfejamento para solar, para improvisar na guitarra, no violão. Usa o solfejamento para chatom. Usa o solfejamento para tirar música de ouvido, tirar ranjos complicados. Por quê? Porque o solfejamento é onde você coloca o seu sentimento. E a sua voz tem que igualar o instrumento. Por exemplo, eu fiz isso aqui. Você vai. Isso é solfejamento igual. Gente, eu não sou cantor. Isso aqui não é aula de canto. Mas solfejar vai te ajudar a tocar com a ouvida. Anota isso aí. Vai anotando. Primeiro passo, solfejamento. Antes de solfejamento, teve não decorar as coisas. Não tenta decorar as coisas. Eu tenho que entender. Isso é o fechamento. Terceiro passo. Terceiro erro crucial. É estudar, gente. Você acha que para tocar de ouvido você não precisa estudar. Você está achando que é dom, gente. Quer uma coisa? Tocar de ouvido não é dom. É passo a passo. Por que eu falo que não é dom? Vou te explicar. Por que tocar de ouvido não é dom? Gente, eu, se fosse dom, eu não estava aqui agora te ensinando. Tocar de ouvido, gente, é prática. Música é prática. Tem dom, tem pessoa que já nasce com a ouvida absoluta, mas isso aí é um em um milhão. Nasce um cara que, por exemplo, ele escuta o som ali, mas mesmo assim ele tem que estudar que isso aqui é um solo. Ele tem que saber. Para quando ele escutar o solo e falar que é sol, isso aí é ouvido absoluto. Mas a gente, meros mortais, a gente tem que estudar. Qual é o primeiro passo para você conseguir usar essa chave? A gente já tem a chave. Essa aula aqui é a chave. A chave para você tocar de ouvido é assistir essa aula até o final. Essa é a chave. E como é que eu vou usar essa chave? Primeiro passo, já falei isso, solfejamento. Como é que eu vou solfejar, gente? O que é que eu vou fazer quando alguém puxar uma música? Ou quando eu estiver em casa tentando tirar uma música? Como é que eu acho o tom de uma música? Quando alguém cantar uma música, ou você sentir a sensação dessa música, você vai cantar, olha lá. Por exemplo, isso aqui, ó. Parece até aqui, ó. É fantástico. Mas, ó, sente isso aqui, ó. Pronto. Solfeja comigo isso aqui, ó. Jonathan, como é que eu acho o tom? A nota aqui, repousar. O que é repousar? A nota aqui, a frequência da música fica mais tempo. Ali você vai achar a tônica. Por exemplo. Repetiu duas vezes, ó. Repetiu, ó. Minha voz já subiu, ó. Gente, isso é ouvido musical ao vivo aqui agora. Eu fiz em sol. Fui solfejar, só que eu estou um pouco gripado aqui. A voz já foi pra sol sustenido, ó. Se fosse lá. Aonde a nota repousar, ali vai estar a tônica. Sente esse repouso. Jonathan, nessa melodia tá fácil. Pega uma música e faz isso. Por exemplo. Foi na cruz, foi na cruz. O que é que a melodia fez aqui, ó. Repousou, ó. Tá vendo aí? Essa nota de repouso é o jeito mais fácil pra você conseguir achar o tom. Então, coloca na cabeça. Se você solfejar, entender a hora que a música repousa, acabou. Você vai achar o tom. Jonathan, e como é que eu faço pra colocar os acordes? Pra você saber o próximo acorde, você tem que estudar os três principais acordes que você consegue tocar a maioria das músicas do mundo inteiro. Como assim, Jonathan? Três acordes que você consegue tocar a maioria das músicas do mundo inteiro? Isso sim, são três acordes principais que é chamado tônica, quarto grau e quinto grau. Jonathan, o que é grau? Meu Deus do céu, grau, gente. É assim, você tá dentro do campo harmônico. Jonathan, o que é campo harmônico? Vou te responder. Campo harmônico é um conjunto de acordes que você que tá aí do outro lado toca as músicas. Campo harmônico, qual é os três principais acordes? Tônica, tô aqui no sol. Quem é o quarto grau? Você vai contar sol, lá, si, dó. Contei quanto? Um, dois, três, quatro. Então tá aqui embaixo. Quem é o quinto grau? Um, dois, três, quatro, cinco. E a tônica? Esses três acordes aqui, você consegue tocar qualquer música da harpa. Isso aqui é pra quem toca na igreja. Vamos lá. Solzão, como é que eu toco qualquer hino da harpa? Tônica, quarto grau, quinto grau. Quer ver que dá pra tocar qualquer hino da harpa? Vamos lá. Vem na paz e santo do seu, meu grande, ó meu Deus. Para ir, da, 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 da. Outra! Trabalhar e orar na seara e na linha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar teu pé. Quero estar aqui na minha doce Outra! Porque lhe vive Três acordes! Posso crer e baixa Quatro graus! Porque... Toma onde? Lhe vive Temo ou não Três acordes! Quer ver outro? Vamos lá! Alvo mas canete Alvo mas canete Sim deste sangue lavado Mas a arco que a neve será Gente, três acordes você toca qualquer hino da harpa Tônica, quarto grau, quinto grau Gente, se você achar o tom É o hino da harpa, no tom maior Acabou, você tá de boa Porque você sabe... Agora, Diandro, como é que eu faço isso? Vou te ensinar, ó Quando você tiver nessa corda aqui, ó Sexta corda E você achar em qualquer lugar aqui Achei aqui, por exemplo aqui Aqui vai ser shape de mi Para de fazer assim, ó Você vai fazer assim depois Depois que você aprender o basicão Vamos fazer o basicão? Pestando shape de mi Isso aqui é a tônica Embaixo dele Você vai fazer o shape de la, ó Vai ser o quarto grau Na frente Vai ser quinto grau Pede atenção Em cima Embaixo Na frente Johnny, e se eu achar em outro tom? Presta atenção no movimento, ó Um Quatro Cinco E se eu achar em lá? Como é que faz? Isso aqui é um Embaixo Shape de lá Na frente Olha que negócio top Agora se eu achar em si Acabou Embaixo E na frente Acabou Gente, é só saber a hora de ir para o quarto grau e a hora de ir para o quinto grau E agora eu vou te revelar Como é que eu sei se eu vou para o quarto grau e para o quinto grau Antes de eu te revelar isso Curte essa live Se inscreve E quem quiser saber como são minhas alas Tem um link no comentário fixado Ou na minha foto Você pode clicar na minha foto No link da minha bio E no meu whatsapp E dá um oi lá Que depois da live eu te respondo Mas voltando aqui Vamos lá Como é que eu sei o próximo acorde? Antes disso eu vou te revelar um negócio Primeiro eu falei na corda gravizona No mi É assim Embaixo e na frente E se eu achar o tom Na corda lá E se eu achar o tom na corda lá Como é que eu faço? Vai mudar o desenho Presta atenção Se eu achar aqui em do Quem é o quinto grau? Em cima Quem é o quarto grau? Para trás Grava isso aqui Aqui já é diferente Tônica Em cima Para trás Se eu tiver em ré Tônica Em cima E para trás Presta atenção Para você não perder aí A noção do perigo Vamos lá Mi Em cima E para trás Gente Dá para tocar em qualquer tom Com três acordes Qualquer endava Quer ver ficar olhando? Vamos lá em mi Vamos lá É É É É É Pena paz Pena 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 Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Estou aqui dando conteúdo Dando live Entregando um vídeo para vocês Se quiser ainda fechar a aula comigo Tem link na descrição No comentário No comentário No comentário fixado Me chama no whatsapp Mas eu tenho certeza que você vai virar essa chave na sua cabeça agora Presta atenção Vou pegar o violão aqui para te mostrar no violão Presta atenção O violão está aqui assim ó Reto Reto Isso aqui ó É a tônica Ó Tônica Vou fazer na minha mão Tônica Isso aqui é tônica Jonathan como é que eu sei se a música vai para o quinto grau ou para o quarto grau Presta atenção A música é sentimento Quando a música ficar grave a música vai cair assim ó Você vai sentir a caída Quando ela cair ó Quinto grau Pronto Pegou isso aí Quando a música for subir um pouco ela vai para o quarto grau Coloca isso na cabeça Jonathan É regra Não é regra Mas a maioria das músicas que eu toco acontece E esse sentimento é tônica A pessoa dirapou o cara de enviou Como é que ele sabe que vai para o quinto grau ou para o quarto grau Será que esse cara tem uma bola de cristal? Não gente Muitas das vezes é o sentimento Olha lá O triângulo mágico É isso É o triângulo mágico Três acordezinhos você toca um monte de coisa aí na igreja Presta atenção Sente isso aqui ó Subiu o quarto grau Desceu o quinto grau Ó Vamos fazer sol Sol Porque Li Tônica Ó Posso crer Tônica 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 Como é que eu vou fazer para abrir essa porta se for em tom menor? É a dúvida de muita gente como é que eu toco em tom menor Lembra do triângulo mágico? Existe o triângulo mágico para tom menor Como é que é esse triângulo mágico? Vamos lá Sol Se eu estiver em sol Já está falando Menor O primeiro acorde é menor Anota isso aí Tônica menor E qual é o outro acorde? Embaixo Era quarto grau maior Vai ser menor Vamos lá Tônica menor Quarto grau menor Tônica E esse quinto grau Esse quinto grau É o que vai bagunçar sua cabeça Mas eu vou te revelar o segredo aqui agora O quinto grau A maioria das músicas da igreja 90% Isso aqui vai ser maior Tônica mas Isso aí não tem no campo harmônico menor Isso aqui Eu vou te explicar Isso aqui é um acorde com sétima Maior com sétima menor Isso aqui é da escala menor harmônica Esquece a escala menor harmônica Só coloca Quinto grau é maior Acabou Esquece com sétima Quer ver? Quando a angelica O trombeta Veste quarto grau Tônica Olha aí Não é esse aqui Não é É dominante Então aprende Toquei na igreja Tônica menor É tônica menor Embaixo Menor E na frente dominante Jonathan Isso aí achando na sexta corda E se eu achar Vamos lá E se eu achar Na quinta corda Por exemplo, Mi menor Como é que eu faço? Tônica menor Quem é o quarto grau de Mi menor? Gente, conta aí gente Ó Mi, Fá, Sol, Lá É Lá menor Quem é o quinto grau que vai ser dominante? Si Ó Hoje eu acabei de ensinar todos os coro de fogo da igreja É sério Todo coro de fogo em tom menor se toca assim dessa forma Como é que eu toco a coro de fogo? Tônica menor Dominante Tônica menor Quarto grau Tônica... É... Dominante Tônica menor Isso aqui você vai zerar o game, né? Deu pra entender? Deu pra pegar a chave? Fala assim ó Peguei a chave Pegou a chave pra desbloquear ouvido musical ó Te ensinei Tocar todos os hinos da arco em tom menor Te ensinei o próximo acorde Te ensinei a tocar qualquer coro de fogo e qualquer hino em tom menor Ó Te ensinei maior e menor Pelo amor de Deus gente Digita aí Entreguei a chave sim ou não Pegou a chave digita peguei a chave Ó o general botão peguei metade da chave Agora é estudar É isso aí Ha ha Tem gente que pegou metade da chave ó Gente, quem pegou metade da chave Quer completar Quer ter essa chave completa na sua vida E aprender a desbloquear ouvido musical Gente, hoje eu passei um caminho Só que essa aula aqui Às vezes eu falei um pouco rápido Às vezes não deu Não teve detalhe em cada coisa Porque Eu não posso fazer uma aula tão grande Já vai dar quase uma hora Trinta minutos aqui Já vai bater quase trinta minutos de aula completa pra vocês E aí minha garganta dói E não tem como fazer tudo detalhadamente pra vocês Se você quiser um passo a passo Por exemplo Aula de campo harmônico separado Aula de próximo acorde Aula de PM Sabe o que é PM? Eu criei isso aqui gente PM Dentro do meu curso Dentro da minha mentoria Tem uma coisa chamada PM Se chama progressões milagrosas O que é progressões milagrosas? Você vai aprender as progressões mais usadas pra tocar na igreja Sabe essa dica de três acordes? Isso aqui é a ponta do iceberg Lá eu ensino as progressões mais usadas Você vai aprender uma lista de progressões Que você vai tocar qualquer música Aonde você quiser Na igreja Na roda de amigos Aonde você tiver Puxou a música Você vai saber tocar Dentro desse curso tem essa aula E você Que tá cansado de usar cifre Já cansou Ah tô cansado Eu quero tocar de ouvido Eu quero virar a chave da minha vida Essa aula foi top Só que eu quero o suporte desse cara doido aí Esse cara que tá ao vivo aí Eu quero o suporte dele Eu quero falar com ele no WhatsApp Eu quero fechar o curso dele Você quer saber como é que funciona Você que tá aqui na live no meu canal Eu vou colocar aqui agora o link passando aí ó Vou colocar o link do meu WhatsApp passando aqui agora ó Tá vendo aqui? Ó O WhatsApp passou aí agora Clica aí Link na comunidade site Comunidade Antigua Você clica e me chama no meu WhatsApp Me chama no meu Zap E aí eu vou te explicar tudo Fala assim ó chave Só vai no meu WhatsApp e digita a chave Tá pensando que você vai fechar a aula comigo E vai ficar sem instrumento Ó Esse mês tá vendo isso aqui? Isso aqui é um Tajimatalas ó Tá com a etiqueta aqui Tá com a capa ali Vai com capa, vai com tudo Quem fechar a aula comigo esse mês Esse mês Quem me chamar no meu WhatsApp Fechar a aula comigo Ou comprar algum curso meu Aqui no link na descrição aqui Tem meu site Vai lá Assiste o vídeo completo Você comprando lá Assim que você compra Você já vai tá concorrendo a esse violão Quem fechar a aula comigo esse mês de novembro Vai tá concorrendo a esse violão E aproveita que isso aqui não é negócio de É negócio de riff esse negócio Não Isso aqui é um sorteio gente Então não vai ter tanta gente Pode ter 100 pessoas 200 Então fica mais fácil de você ganhar Você quer ganhar um violão Esse aqui é um Tajimatalas Novinho Zero A capa tá ali Tá zero Comprei na loja E já tá que nem uso Só uso pra fazer uns vídeos rápidos Tá zero Zero pra você Zero bala Pode ser seu Assim que você fechar a aula comigo Você vai entrar no grupo E lá dentro do grupo E lá dentro do grupo O link tá passando no comentário fixado Minha esposa vai deixar uma mensagem pra você aqui E bora que bora Hebreus Você acreditar que Deus pode fazer o impossível na sua vida Mesmo que aos seus olhos não seja possível Amém Recebam gente Recebeu a palavra Digita aí Eu recebi Ou amém Digita amém Ou eu recebi E que Deus abençoe o vídeo de vocês Espero que vocês continuem me seguindo Se inscreve Deixa o gostei Em breve vai ter mais aulas aqui Hoje minha esposa não cantou tanto Que meu filho acordou Mas pelo menos eu vou deixar uma mensagem Até a próxima live No próximo vídeo Valeu Quer ganhar esse violão? Me chama no link do comentário fixado Ou na minha bio Valeu Tamo junto